Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson, vamos para mais uma aula de Química. As saudades vão aumentando, mas a gente vai tentando minimizar essa distância com uma aula. Hoje nós temos um assunto novo chamado de Cinética Química. A cinética está relacionada com a velocidade das reações, com o que elas ocorrem, os fatores que fazem com que essa velocidade aumente ou diminua. Nós vamos ter a primeira aula de cinética hoje. Então, eu já coloco aqui umas figuras. O que as imagens abaixo têm em comum? Aqui, corrosão de metais por ferrugem. Aqui nós temos a formação de cavernas, como estalagem de títulos, estalagem de lites. Aqui nós temos a queima do cigarro e uma explosão. O que elas têm em comum? Então, a velocidade. Para formar as estalagmites e estalagmites, demora milhares ou milhões de anos para que eles sejam formados. Então, uma velocidade muito baixinha. Enquanto a corrosão de metal demora alguns meses. Principalmente o ferro, a umidade. Alguns meses ele vai estar totalmente corroído. Um cigarro é consumido em cerca de um minuto. Aquela queima ali rapidamente. Ela acontece. A velocidade dessa reação é muito maior. E numa explosão, então, quando uma diminuidamente explode, é instantaneamente o que acontece. Então, nós estamos vendo aí na prática a velocidade de algumas reações. Então, cinética química, ela estuda a velocidade das reações e dos fatores que nela influem, como eu falei no início. Então, como é que a gente pode calcular essa velocidade? Então, a rapidez ou a velocidade média de formação e de consumo. Porque, na verdade, na reação nós temos reagentes e produtos. Os reagentes vão reagir, logicamente, para formar os produtos. Só que nessa reação a quantidade deles diminui. E a quantidade dos produtos vai aumentando. Então, a velocidade vai ser a variação da quantidade de reagentes ou produtos dividido pelo tempo. está em módulo para que essa velocidade tenha sempre valor positivo. Porque, no caso dos reagentes, a velocidade seria negativa. Então, a gente vai sempre calcular com um módulo. Então, nós temos aqui um exemplo. Seja a reação X formando Y mais E. A variação da concentração de X em função do tempo é. Como X é um reagente, espera-se, logicamente, que a concentração dele diminua. Então, você pode ver que está 1, 0, 7, vai diminuindo com o tempo. Ele quer que eu calcule a velocidade no intervalo de 2 a 5 minutos. Aqui, tomando cuidado, porque aqui está em segundos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Transformar 120 segundos em minutos. E todas as partes aqui transformando em minutos, porque eu quero a velocidade em mol por minuto. Então, agora, eu quero saber, no intervalo entre 2 a 5 minutos, eu vou pegar essa área aqui para poder fazer o cálculo. Então, de 0, 7 a 0, 4, de 2 minutos a 5 minutos. Então, como a velocidade é a variação da quantidade pelo tempo, eu tenho que 0, 4, que é o final, menos 0, 7, que é o inicial, dividido por 5 menos 2. Aqui, vai dar 0, 3 em módulo, dividido por 3. Eu vou ter a velocidade de 0, 1 mol por litro vezes 1 minuto. A resposta é a letra B. Questão número 2. Considere a reação química, sim, equacionada. Então, nós temos a reação química. Essa parte de balanceamento aqui é muito importante nesse tipo de questão. A equação já está balanceada. Sabendo que um certo intervalo do tempo, a velocidade de consumo de N2O5 é 0, 10 mol por segundo, determine-o para esse mesmo intervalo de tempo. A velocidade média de formação de NO2. Então, para fazer essa questão, a gente vai ter que relacionar o número de mols de N2O5 com o número de mols de NO2. Então, olha só como é que a gente vai fazer. 2 mols de N2O5 está para 4 mols de NO2. Então, como é que vai ficar isso aqui? 2 mols está para 4 mols. Como ele me falou que é 0, 10 mols por segundo de N2O5, eu vou obter a velocidade aqui do NO2. Logicamente que é muito importante essa proporção número de mols dos envolvidos no problema. Então, vai ficar 2 sobre 0, 10. Vou fazer a regra de 3, 4 por V. Fazendo a continha, eu chego em velocidade igual a 0,20 mols por segundo. Agora, ele quer saber a velocidade média de formação de O2. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou usar a reação com o seu número de mols. Então, eu vou relacionar o N2O5 com O2. O 2 mols está para 1. O problema me deu a velocidade do N2O5, 0, 10. Eu vou substituir. Eu quero a velocidade do O2. Vou fazer outra regrinha de 3. E vou chegar no valor de 0,05 mol por segundo. Questão número 3. No determinado instante da reação abaixo, o hidrogênio reage com velocidade de 0,075 mol por litro vezes segundo. Então, nós temos a velocidade de reação do hidrogênio. Com que velocidade de amônia é formada? Então, nós temos aqui a reação já balanceada. Então, nós temos 3 mols de hidrogênio. Está para 2 mols de amônia. Vou substituir o que o problema me deu. 0,075 mol por litro vezes segundo o hidrogênio. E quero descobrir a formação de amônia. Mesma coisa, a outra regrinha de 3. E eu chego no valor de 0,050 mol por litro por segundo de formação de amônia. Resposta letra C. Um outro exercício aqui. Nós temos aqui a amônia produzindo industrialmente a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Segundo a reação, como nós já vimos na questão anterior. Em uma determinada experiência, a velocidade média de consumo de hidrogênio é 120 gramas por minuto. A velocidade de formação de gás amônia nessa experiência em mol por minuto será D. Então, olha só. Nós temos aqui 120 gramas por minuto. Ele vai querer a resposta em mol por minuto. Então, eu vou ter que transformar essa massa em mol em primeiro lugar para fazer a questão. Então, vamos lá. Nós temos a reação aqui, balanceada. 3 mols está para 2 mols. Agora, 120 gramas por minuto vai ter uma velocidade. Para que eu consiga colocar na mesma unidade, eu vou transformar isso aqui em mol. Como é que eu faço isso? O número de mols é a massa dividida pela massa molar. A massa molar do hidrogênio está aqui. Já foi dado no problema. Massa molar 2 gramas por mol. Então, se eu dividir 120 por 2, eu vou achar o mol. Ou eu posso fazer uma regra de treino. Se 1 mol tem 2 gramas, 120 gramas tem x mols. Eu vou achar os mesmos 60 mols. Então, eu substituo ali 120 por 60. Faço a regrinha de 3 e chego no resultado esperado, que é 40 mol por minuto. Nós temos aqui agora uma representação gráfica. Note aqui que a amônia, como ela é um reagente, espera-se que a concentração dela diminua. E é o que está acontecendo. 8 mol por mol. Passando para 4, ela está diminuindo metade. Isso no tempo de 0, 1, 2, 3 horas. Então, nós temos um gráfico aqui de concentração por hora. Então, como é que vai ficar a representação do NH3? Olha lá. Ele de 8 passou para 4, depois passou para 2, depois passou para 1, dentro desse intervalo de tempo aqui. Agora, nós vamos representar... Então, eu vou traçar a curva e essa é a velocidade de consumo do NH3. Agora, nós vamos fazer o outro aqui, que no caso é o nitrogênio. O nitrogênio, note você que ele tem o número de mols metade da amônia aqui. Aqui é 2, aqui é 1. Então, se aqui foi diminuindo de metade, foi para 4, depois foi para 2, aqui vai ser metade também. Então, o que está acontecendo? 2, depois vai ser 1, depois vai ser 1, depois vai ser 1, tudo bem? Igualzinho aqui, de 8 foi para 4, para 2 pela metade. Aqui vai ser tudo pela metade. Então, ele vai começar com 1, 2, 1 e meio. Então, aqui está a curva de formação de nitrogênio. Ok? E agora, nós vamos para o hidrogênio. O hidrogênio vai ser o triplo do nitrogênio. Então, ele vai passar de 0, vai para 6. Como aqui foi de 3, aqui vai ser 6. Então, vai ser 6, depois de metade, 3, depois de metade, 1, até que eu consiga fazer a curva do hidrogênio. Nós temos um outro exercício aqui, parecido com aquele, em que eu tenho aqui o gráfico com as substâncias envolvidas. Ele quer que você descreva qual é a reação que melhor descreve essa variação da concentração das espécies A, B e C. Então, veja só, os que estão diminuindo, obrigatoriamente, têm que ser reagentes. Então, B e C têm que ser reagentes. A, aqui na letra A, não pode ser reagente. Se ele está aumentando a quantidade, vai ser produto. O A, obrigatoriamente, tem que ser produto. Então, a letra A está fora, a letra B está fora. Aí, nós temos C, D e E. O que acontece? Nós vemos aqui nesse gráfico que a velocidade de consumo de B é menor do que a velocidade de consumo de C. E, só olhando pelo tempo, eu vou ver que C, a velocidade de C, a formação de C é muito maior do que a velocidade de consumo de B. O consumo de B, a velocidade de consumo de B é menor do que a velocidade de consumo de C. Então, se eu olhar aqui essas opções, eu vou ver que o C tem que ser maior do que o B. Então, a resposta é a letra C. Porque na letra D, é como se a velocidade de consumo de B fosse maior. E não é verdade. Do C é maior. E aqui, a velocidade é como se eles fossem iguais. Não são iguais, a gente vê aqui pelas cumpras. Então, a resposta aqui é a letra C. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.